No carro, o Pedro, de seis meses, vai na cadeirinha ao lado da mamãe. A família, que vai passar o Natal em Niquelândia, se preparou para uma viagem tranquila. Tem previsão de chuva, a gente saiu com bastante tranquilidade hoje de manhã, deixamos as coisas previamente arrumadas para sair com cautela, não ter correria, né? Chegar lá bem, em paz, sem correr riscos. A Polícia Rodoviária Federal está com fiscalização em vários pontos das BRs. O movimento triplicou de ontem para hoje. As rodovias, algumas delas, chegaram até a 100% de um movimento maior. Caso da BR-153 e Anapes, da Purangatu, com aqueles que querem se direcionar ao Tocantins e ao norte do país. Mas hoje, o movimento até às 18 deve ser grande, na 0,60 inteira, na 1,53, na 0,50. E por isso, a nossa preocupação é exatamente com a condução responsável, com a condução segura que o motorista deve praticar. No geral, as BRs estão em bom estado, mas isso não significa menor risco de acidente. E mesmo em pistas, em boas condições, o motorista não pode descuidar da atenção. A Polícia Rodoviária Federal acredita que foi uma distração que fez com que o motorista deste carro se envolvesse em um acidente. Além desse detalhe, o carro está com os pneus carecas e ficou bastante destruído. Por sorte, o motorista foi resgatado com vida e levado para o Hospital de Urgências de Goiânia. Veja que ele entrou embaixo da parte de trás da carreta. Isso foi por volta das 7h30 da manhã desta quinta-feira e nem estava chovendo. O motorista também não tinha habilitação. Todas as rodovias merecem atenção. As que são duplicadas, o movimento é maior, você fica mais relaxado, mais tranquilo. Falta de atenção pode levar a saída de pista, tombamento, capotamento. E numa pista simples, principalmente a 153, onde o tráfego de veículos pesado é intenso. A PRF alerta ainda que não poderão transitar veículos ou combinações de veículos passíveis ou não de autorização especial de trânsito ou autorização específica que o peso e dimensões extrapolem qualquer um dos seguintes limites. De 2,6 metros de largura, 4,4 e 19,8 metros de comprimento e 57 toneladas de peso total bruto. Isso das 16h às 22h do dia 24 e das 14h às 22h do dia 25. Mas seguindo os cuidados, como o do Vitor e da família, a comemoração do Natal começa mesmo sem pressa, mais cedo. Para a noite ter um bom Natal, com certeza.